Sambista diferenciado Quem colheu o trigo pra fazer o pão Passaram e deixaram um legado bacana Teve muito samba e mortalizado Aí vem você batendo no peito Se achando samba e está diferenciado Vai ter que comer muito arroz e feijão Quem sabe entrar na lista de privilegiado Tem que respeitar quem é número baixo Quem colheu o trigo pra fazer o pão Se nega e malandragem Você pensa que é bom pensador Se acha grande patideiro Mas na roda de samba mostra que é caô Esse teu jeito invocado Nunca vai me convencer É o verso decorado Que sempre escrevi pra você Passaram e deixaram um legado bacana Teve muito samba e mortalizado Aí vem você batendo no peito Se achando samba e está diferenciado Vai ter que comer muito arroz e feijão Quem sabe entrar na lista dos privilegiados Tem que respeitar quem é número baixo Quem colheu o trigo pra fazer o pão Quando pede o tom Aí é difícil de ouvir Canta tudo errado Confunde-se bem ou com rir Não sabe nada de samba Não sabe nada de samba Não sabe nada de samba Te juro pela luz que clareia Quem colheu o trigo pra fazer o pão Bom dia Quem colheu o trigo pra fazer o pão Sai a veja E eu vou pôr E eu vou pôr